A primeira pergunta para 15 segundos é uma ronda rápida, só tenho uma pergunta. E a pergunta é... Diz-me o nome de três artistas que arriscaram, mas que arruinaram temas teus em covers. Tempo! Epá, não vou ter essa indelicareza. Mas existem? Manda o choque. Não, não, diz-me só existem? Existem? Existem, mas não vou dizer. Mais de três? Não sei, não sei. Mas vai ter que levar o choque. Choque! Pensas bem isto, não é? Vamos passar para 10 segundos, a segunda ronda. Passámos a primeira ronda num instantinho. Vamos a isto. Primeira pergunta. Três coisas obrigatórias que se devem fazer no sumbé. Quais a sul. Tempo. Ah, no sumbé. Olha, dar um mergulho no mar, comer um bom peixe seco assado e um bom feijão de óleo de pau. Dentro do tempo, tudo perfeito, compro tudo. Diz-me agora, três coisas que não se devem fazer quando se vai ao zumbé, quando se vai ao Coisa Sul. Tempo, não se devem fazer. Não se devem fazer. Não se devem fazer. Desrespeitar as pessoas. Ir ao mar sem respeitar o mesmo. Vai. E não respeitar a tradição. Boa. Dentro do tempo. É cheio. Significa isto que vamos para a ronda mais difícil. Ok. Isto hoje foi velocidade rápida. Cinco segundos. Quero saber o nome de uma música que retiraste do alinhamento dos teus concertos, que nunca mais voltará. Tempo. Que nunca mais voltará. Bem, é difícil. Não faz sentido. Está a passar o tempo. Pois, pois. É para talvez... Terminou o tempo. Choque. Dói um bocadinho, eu sei. Mas o meu braço vai sobreviver, não é? Não tem nada a ver com isso. Pois. Vamos à próxima. Ok. Uma música que contra a vontade és obrigado pelos fãs a cantar nos teus concertos. Aquela música que já não aguentas mais cantar, mas que eles existem. Tempo. Pura sedução. Pronto. Já não aguentas mais. Mas tem que ser, não é? Já não aguento, mas tem que ser. Dentro do tempo está superada esta pergunta. É daquelas músicas que... Eu sou refém. Eu sou refém dessa música. Pronto. Muito bem. A próxima pergunta. Não sei. Se alguém a quer fazer. Isto é o Biccenas. Já está. Dom Quicas. Já que fugiu do meu confessionário, tem 5 segundos para me dizer o nome de 3 pessoas a quem se confessava. Se é que me faço entender. Tempo. Estás respondendo, Dom Quicas. Está a passar o tempo. 3 pessoas a quem te confessavas. Não sei. O Papa. Aiu. Essa foi. Essa foi. Olha que conta. Ai, me enganei. Oh, David. Desculpa. Juro-te me enganei. Não precisas de confusão. Olha, a próxima pergunta não é fácil. Próxima pergunta. Sou eu que a faço. Dom Quicas. Qual é o nome do teu filho preferido? Tempo. São todos. Chama-se todos. Todos Costa. Isso é mesmo verdade? É verdade. Chama-se todos. Todos Costa. Eu acho que sim. Um pai gosta sempre de todos. Certíssimo. Já a próxima pergunta não sou eu que a vou fazer. É uma querida amiga. Deixei-lhe a ela esta nobre tarefa. Que entra a pergunta. Sim. David. Olá, Dom Quicas. Não achaste que és livrar de mim assim tão cedo? Pois não? Aqui vai a minha pergunta. Em nome de todos os artistas com quem tu já colaboraste, com quem é que tu nunca mais voltarias a trabalhar? Vem daí esse choque, David. Tempo. Vamos a isto. Só perguntas difíceis. É pá, olha, a Irina. A Irina. Está respondido. Não há choques. Ah, quero crer. Choques. Ah! Dom Quicas, não estás daqui de mãos a habanar. Tenho para te oferecer. Este fantástico eletrodoméstico. Ah, e não era outra vez. Ou este estado todo. Eram canecas, afinal são canecas. Ah, Dom Quicas. Já é bom. São canecas do Converso Social. É muito bom. Para tomar o café da manhã não há melhor. Dom Quicas, deixa-me agradecer-te. Adorei ouvir-te ali a cantar. Foi maravilhoso. Não se esqueçam do concerto do Dom Quicas para... 11 de Outubro. 11 de Outubro. Agora que me estava a lembrar. Duas e meia da tarde no Capitólio aqui em Lisboa. Exato. E o single... Ainda ontem. Ainda ontem. Que sai amanhã. Exatamente. Para ouvir nas redes sociais e em todo lado. Foi este o nosso Alto Atenção. Tchau. Tchau. E aí Tchau.